Você quer punchline? Mano, prepara agora receba Vou deixar pra suas cinzas, já que geral aqui já ganhou seda Ei, presta atenção, você tá ligado mano, que minha parte eu fiz Você é o Dox, c***a-se mano, porque eu não vim pra ser Cris Ah, só que diferente mano, sabia agora Eu sou o Dox, não conheço seu inimigo, você não estou tão Santizu Ah, c***a, né mano, sabia até com a sua sede song Cê falou que vai me deixar, mas eu não te deixar, vou trabalhar de novo no bom Falou de Santizu, agora mano, eu causo seu fim Porque o cut é tipo Freud, Santizu Ninguém morre devendo pra mim Ei, presta atenção, você tá ligado mano, eu sou hippie Cut e te mata, eu tô boladão, rimando tipo o Felipe Só que é diferente mano, cê sabe agora, aqui você é rude A diferença é que eu compro na rua, no sol do Disney YouTube Aê, entende porque aqui você repara Na quebrada que eu vi, eu aprendi que é com você cara a cara Não, nós é movimento, união e falar contra as tretas MC que gosta de resolver no soco é porque não aguenta nas letras Fechou, deixa eu te explicar Sinceramente, você é o cover da sua dupla Só que eu só faço rima, meu amiguinho Quer tomar soco na batalha, então pede pra batalhar com o Guinho Moro, mata porque eu tenho cadência Cante só faz rima, usando inteligência Só que sabe que essa é a lupa Falou do Guinho, depois vai fazer o que? Um vídeo pedindo desculpa Ei, cê é c***ão Sabe que cê pede por ele, não tem improvisação Cê já foi o meu freguês e continua a cena ainda Cê já apanham pra mim mais que seu madruga pra dona Florinda Aê, né? Cê migão Cê não aguenta na rima e muito menos trocação Cê quer falar o quê? Rima nesse ao debate Quer falar de tretas? Logo você quis cobrar o Lerashi? Isso você quer falar aqui na frente Mas cobrar pelas costas não é nada inteligente Só que mano, aqui eu sou realista Cobrei o Thay, o Lerashi Adivinha quem é o próximo da lista? Cê me tirou na rua? Esse aqui é o Doug Funny Por isso eu não apanho Não consegue fazer rima Esse é o Doug Funny Mas tá tudo bem Pode ver que esse é freguês Cê já colou duas Hoje perde três Não perde três Minha rima se destaca Sua testa até parece a bola do de faca Não tô entendendo nada Eu sigo na levada Vocês são fracos Sabe que não tem a taneta improvisada Nossa, só gastar ação Nesse momento Eu gastei sola pra chegar Cê só tá gastando seu tempo Aê, cê maldade O senhor bate-se Esse Zé é a Pathy Mas infelizmente viajou na maionese Eeei É o kit, não é o kit, cat Eu não sabia que cê que Todd Tava usando o Juliette Bagulho é muito doido Que liga no meu papo Toz representa Porque não gasta de São Gonçalo Pode ir pra meu mano Que meu verso é bruto Se a testa de amolar Já amolou a faca Hoje vai no seu puxo Aê Presta atenção Que essa é ação Então demorou mano Já cola com gastação Aê Bagulho é doido Eu sigo Eu não me engano Vai de vaga Sou sujeito homem Comigo é lá na mano Tá entendendo mano Eu rimo no detalhe Não mano, mano não Deixa eu resolvo no freestyle Quem lembra das vassalhas Lá do tanque do passado Perguntou da Juju Por que? Cê vai pedir emprestado Aê Você tá ligado meu mano Que o gancho aqui não é hip Faz hip hop Você tá por hip hop Cê não tá congelado Cê só tá no frio Lipe Aê Presta atenção meu mano Até porque você não faz rima na hora Sua ideia é paia Na minha aprendiçaia Só vai ter respeito nessa f*** Quando para de mentar o flow do Jaya Jaya Cê tá ligado meu mano Cal Jaya Coisa diz agora você paia Ele só tem uma levada E essa levada ainda é paia Tê ligado que eu faço a rima Mano essa aqui é a proposta Mano tava rimando nada Você piada Chamou o Salvador Pra colocar na costa O Felipe tem várias levadas Pena que a rima aqui Ele manda que é fútil Pode soltar o trap Eu te bato na modalidade Pra mostrar que flow é inútil Tio Sem maldade eu vou te explicar Até porque mano Cê não manja do assunto Isso daqui é hip hop E o ritmo é importante Mas a poesia tem que vir aqui junto Ele manda você parar de copiar o Jaya Mano tá ligado que eu vou ser mais cristaleiro E o Kant Cê tá falando o que? Tudo que você faz o M&A e faz primeiro Mano essa aqui é maldade Você não tem a criatividade Por isso eu vim aqui a espantar Só pra você ver a realidade Presta atenção meu mano Fazendo rima na hora Sabe que eu sou capaz De não dar vacilo Pior você com o rimavanc Que imita o Kauan Rima flow e até estilo Ei Cala a boca Você tá ligado Presta atenção Essa aqui é a parada Presta atenção meu camarada De levada em levada Você perde de lavada Na verdade não é o M&A É o Nog Tá ligado que a minha rima é inovadora Nog copiei M&A E você copia o Nog Você é a copia do Xerox da copiadora Tá ligado que eu faço rima Mano Tá ligado que a rima compara Porque com certeza o beat já bate agora Igual eu bato aqui na sua cara Mano Chama Dadi Você quer que eu rima no Demorou Para Mano Sem maldade Quer que eu rima no trap Meu tuta eu tô flex Pior é você que você copia o Jaya E o Jaya copia o Jovem Dex Mano Sem maldade camarada Você tá ligado que agora já lavou no meu caminho E quem conhece o AJ nas batalhas da quebrada Sabe que ele é o pior cover do Guinho Mano Você tá vendo esse mano sem maldade Olha só que esquisito Ele cortou careca pra parecer eminente Ficou parecido grudo Meu malvado favorito Mano 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 Seguindo voltar pra sua cara sem maldade Não Mano Isso daí não é verdade Você tá ligado que é pra enterter Enquanto da sua dupla A bosta que erra atrasada é você Mano Pode vir um choque o Gris e mano Qualquer mano aqui é pouco Até porque Pra enaltecer um Você não precisa diminuir o outro Cala sua boca mano Tá ligado que eu já vou rimando Mano Agora você é ruim Então se estua Você pode dar de mano Não falar do meu som Nunca vi o seu som na rua Mano Tá ligado que eu faço a rima Mano Agora eu bato em você O seu som era baixar a qualidade E teve que chegar o Felipe a erguer Presta atenção Você tá ligado Fazendo freestyle Eu já tenho domínio Você não viu o som do cara na rua Mas já o seu som Só toquei com domínio Ei Você tá ligado meu mano Presta atenção Até porque mano Já frise Porque pra ganhar de um altar Igual você Não precisa insultar o Gris Mano Sem maldade Olha o papo desse Teve que voltar pras batalhas Porque no som Cante tava esquecido Ninguém lembrava Hoje se perdeu um humano Com as suas palavras Cê sabe E você sozinho aqui Mano Eu sou do Santa Cruz Aprendi que me ensina O bagulho é o seguinte Ele falar que nunca escutou O meu som Se não chegou até você Porque não é pra ser seu ouvinte Certo mano O bagulho é o seguinte Tudo Você sabe que eu fosse na sessão Enquanto o som desse mano Toca em todo lugar Menos em todos os corações Tava esquecido no som Que papo é essa aliado E você Que pra ser sorteado Tem que fazer um bom improvisado Meu mano Eu não tô pro hobby Pra sorteado Cê tem que mamar o bob Tá travando então Caliu a qualidade Sinal que o que ele falou É tudo verdade Tá ligado Mas é que a vida é o hype Ah no seu som Ah no seu som cê é carregado Pelo maio Tudo bem mano Às vezes não lança som Isso é verdade Às vezes não está com bloqueio De criatividade Mas é pra tocar Quem tá ouvindo Cê não pode se esquecer Problema seu Cê faz som Pra na roda Cê enaltecer Mano Não solta som Isso é fo... Sem maldade Parsa Só que aí Me incomoda Porque eu quero Que você se exploda O bloqueio de criatividade Cê teve a vida toda Pode pá Talento é bom Vitelo Do que adianta lançar som Se tem o mesmo flow Mesma rima E só falar de gelo Aí Presta atenção Que eu vou no caminho O que você faz hoje Há dois anos Que fazia É o leozinho 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 Magneto na moral Rima Você não consome Você não me mata Cê só mata fome Aí Presta atenção Que eu animo o baile E por vir com essa camisa Vê se pares com freestyle Ei Aê Ô Tá matando a fome Então não tem viagem Então cê concorda Que matar fome É a maior vantagem Então Cê tem que entender Se cria Mil vezes Minha barriga cheia Do que minha mente vazia Cê tem fome de folhinha Eu sei Mas agora que o cut Voltou Cê volta pro posto De segundo Aê Falando nisso Cê já trinca Se o papo é segundo Eu tô te matando Nos trinta Não entendo Seu discurso de ódio Primeiro e segundo Ah Cê nem chega no pódio Aí Esse é o retorno É o mata fome Em MC Fraco Que só me chama De conto Presta atenção Da minha frente E sai Já se você Chegar no pódio É o pódio Pódio Cair Aê Presta atenção Seu b**** Sem essa de competição Te mata em um segundo Nós tá no pódio Sim Os mais desacreditados Não sei se lembra De olimpiada Você ficou errado Cê tem que entender Que eu vou improvisado Eu tô no pódio Pude ser errado É o maior golpe de estado Vou recomor meu prêmio Da guerra Deixa eu te falar Mas você é baleia Você vai ser o prêmio Do mar Até porque você tá ligado Truta Olha só Refelde Você e eu Tenho dó Cê é uma fraude Essa seria boa Se eu não tivesse falado Isso no primeiro round Eu já me chamei De baleia Tudo nosso Cê me chama de gordo E só eu que não posso Presta atenção Seu otário Você é baleia mesmo Mas isso daqui Não é o seu aquário Moro Presta atenção Não se queixe Agora eu vi Onde cê gastou Os peixes Yo 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 Cê falou Merda agora E aí perdeu seu plano Isso não é o meu aquário Mas é o meu oceano Ô Cê viu É meu fã Isso é pra acabar contigo Hoje é flow De javan É o oceano mesmo O seu enxota Mas eu não sou pacífico E hoje te indico Pra derrota Moro Presta atenção Que é casência E vai tentar na hora Também com eficiência Então fique pacífico Memo E se concentra Me chame hoje Deu meu amor Tu tá salgado E cê não entra Então Cê tá ligado É um conselho Perdeu a rima Chama a mão E aí se abre O ar vermelho Eu te uso Você nem me Se quem dera Antes fosse Tá salgado Pra nós ganhar Porque cê tá Loucão de doce Fechou Esse é o dom Só que o Cante O Salvador rimando É bom Mas não é bom Você tá doidão De doce Sua mente é maluca Então tipo crioulo Tá bom Que é mais açúcar Só que cê sabe Que é cuzão Rima da Goiá É muita informação É tipo o crioulo Só que eu sou o Cante Então MPP é Cícero Na sua derrota É açúcar ou adoçante Aê Cê tá lá Atenção Que tem papo torto Olha o seu flow É do mar morto É pra falar De adoçante Na moral Pra mim você é um pedreiro Meia boca Construção é zero cal Aê Cê tá ligado Nemo Cê não minta Sua rima já tá fraca E sua pichação Tá sentida Vou te batendo mano Tá ligado É rima assassina Falou de açúcar Cê especialista Em branca fina Fechou Aqui é sem ironia É que nós assassina Sangue frio Zero caloria Nessa batida Nessa batida Quero filho Só exemplo Seu Não sabe nada Da minha vida Até porque Esse é o tormento Eu prefiro açúcar Minha glicose É o dobro Do seu talento É a boca na moral Você acha que é o tal Tá ligado Fez um ano Mas vai levar Bota da cristal Minha filha é picadilha Tô ligado Que você vai seguir na trilha Bota da cristal Não Pode parar Se você tá aqui Adivinha onde ele tá Ei Você tá ligado Tem pra avisação Do meu filho O Bob e o sogrão Onde vinha ele tá De você O teu Tá Tá Tô na frente da TV Pó 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 Galinha pitadinha Tá ligado Na regila Tá ligado Que a galinha Que você soltou A mochila Ela é muito bonitinha Muito fofinha Se tu é neném Não puxou o pai Ainda vem Você tá ligado Tá moscando Um parece um caminhoneiro E o outro um muçulmano Tá ligado Moleque doido Aqui que eu vou falar É muçulmano Aqui vem babá Tá ligado O bagulho é louco Tá ligado Que o bagulho Você é o maior escroto Se fosse bonito Da sua mina Beijuteria Sua filha é a cristal Sua rima é bijuteria Você tá ligado Que eu sou andarilho E no freestyle O meu filho Vai dar um couro No seu filho Cala a boca Você não manda bem Aposto que o nome De seu segundo filho Vai ser Tyler M.N Aí a boca Eu vou te matando Por isso que você sabe Que eu sigo aqui Te matando Seu filho vai Batalhar com ele Vai der seu talo Vai mandar um salve Pro filho dele Lá do ralo Aê Filho do Yuri Você tá ligado Não rima Seja ratão